Boa tarde, eu me chamo Remelda, estou da fama de cultura do Itaí paulista, educadora de bordalha deles. Nós vamos fazer um trabalho por reciclar de garrafa PET. Peso para a porta, peso para papel, para a porta, pode ser frecente, pode ser agulheiro, aí a utilidade dela é diversa. Então vamos lá. Peguei uma garrafa PET e cortei ao meio, um saquinho plástico que é, que vem do supermercado, nós botamos areia, pode pôr areia, pedra, terra, o que você quiser, o importante é estar bem embalado, botar dentro do saquinho plástico, depois pôr dentro da garrafa que você cortou, para ficar bem protegido mesmo, porque esse aqui pode ser lavado. e aí ainda eu vou pôr mais um saquinho plástico, tudo bem prático, bem fácil de ter em casa e vamos amarrar. esse aqui depois nós vamos dar o jeito. Pronto! Agora você vai usar, ó, estou usando vários tipos de retalho, né? que é tudo de reciclagem, tudo de sobra de material. E esse aqui é uma faixa de sombrinha, de guarda-chuva. De guarda-chuva. Ó. E também pode ser encapado aqui, eu só trouxe esse daqui só para dar uma olhadinha, para mostrar que também é viável e bom e lavável. bom, essa garrafa nós vamos forrar ela com, de novo com o tecido. Vou pegar as pontas, só para segurar, depois nós vamos ajeitar aqui. Essas pontas aqui você vai arrumar bem para dentro, aqui bem direitinho. Dobra bem. Por quê? Esse tecido, se você quiser trocar... Ah não, eu não quero mais, está feio, eu vou pôr... Bom, tudo bem. Vai usar o pitadedo e vai trocar o tecido. Troca o tecido. Tira para lavar. Pronto. Bem. Justinho. Com todas as pontas para dentro. Segura toda a ponta dele. Toda a pontinha, toda a ponta, toda a ponta. Tem para dentro aqui que nós vamos amarrar bem aqui, ó. Estica bem mesmo, fica bem apertadinho. Apertado. Bem. Aqui eu tenho uma outra. Pode ser barbante, pode ser cardaço de sapato, de tênis. Pega esses cardaços aí que estão em boa condição, lava bem limpinho, lava bem na varinha e guarda para fazer esses outros, porque dá para utilizar bem, gente. Opa. Aí. Vira bem. E amarra. Amarra bem firme. É bem rápido, bem fácil. Só para você usar mesmo, passar uma hora, jogar menos coisa no lixo. Amarrou. Amarrou. Amarra bem forte, porque você vai manusear isso. Vai... Ah, vem a criança, vai empurrar com o pezinho. Vem o marido, vai empurrar com o pé para segurar a porta. Então amarra bem para não soltar. Bem forte, dá nó. Não escapa fácil não. Tem o meu aqui, já vai fazer quase dois anos que nós chegamos lá na fábrica. Pronto. Agora esse retalho aqui, ó. Você pode usar para fazer a sua decoração. Esse tecido é a malha fria, ela não desfia. Eu montei aqui um... Cadê o nosso coração? Está aqui. Um coraçãozinho. Riscou lá, cortou. Pode ver que é só ponto de alinhavo. E eu botei uns pedacinhos de espuma aqui dentro. E aqui você pode fazer seu enfeite, ó. Se quiser. Pode enfeitar. Pode deixar caído. Pode pôr bem em cima. Eu, como eu costumo costurar tudo, né? Então, você vai prender com o alfinete primeiro. Prende com o alfinetinho. Essa pontinha aqui você vai amarrar de novo. Para ela não cair fora. Amarrou. Vai arrumar assim, ó. Arruma bem arrumadinho aqui. E você vai costurar esse coração aqui, ó. Aqui nós temos, ó. Viu só como é rápido? É só ter... Ai, nossa! Ai, preciso segurar a porta. Ó, vamos fazer um... Vamos aproveitar a garrafa perto. Isso aqui eu tinha uma sainha de crochê. Que é um... 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 Pronto, ó. Já fiz esse com crochê. Esse aqui, usei o fuchico. Tudo sobra de retalho. E esse daqui, é um potinho que tava aqui em casa. Esse potinho eu também fiz uma sainha de crochê. Dá pra pôr. Dá pra usar como um salgadinho. Dá pra pôr na mesa tranquilamente. Se você quiser. É também... Milho e uma utilidade. Dá pra usar bastante. Bastante. O que você quiser. Já precisa pensar. Ou até mesmo. Pra... Vamos usar o material de... De artesanato, né? Todos os retalhos. Todos os tecidos. Tudo que você puder usar de tecido, de retalho. Você... A criatividade é a sua. Amarrar. O importante é que esteja bem embalado. A areia e a pedra. E o resto... Fica pela sua criatividade. Eu sei que estou... Bem capaz de fazer coisa bem bonita. Bem linda mesmo. Pra... Deixar aquela porta da sala bem bonitinha. Muito obrigado. Boa tarde. E até mais no próximo. Manamassa.